E aí ficou nossa geleia de coquinho guriri. Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma geleia com esta fruta que se chama guriri. É, faz pouco tempo que eu conheci ela, não sei se em outras regiões tem outro nome. Se tiver, por favor, escreva aqui embaixo. Ela é uma planta que é uma palmeira, né? Ela é de caule curto e ela dá bastante em restingas em locais arenoso, nos litorais. É bonito o cacho, não é tão grande. Ele é doce, muito doce. E o cheiro, o cheiro lembra o abacaxi. É parecido com o abacaxi, mas ele lembra muito o abacaxi. Ele dá um cheiro maravilhoso. Eu vou fazer, eu vou tirar essa parte daqui, vou lavar bem e vou mostrar pra vocês. Já é higienizada. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui como é que tira cada frutinha daqui. Ela é durinha, é difícil. Essa aqui tá mais molinha. Olha, tá madurinha. Super doce. Ela... Eu tenho outro cacho, ele é super doce. Esse é o fruto de guriri. Agora eu vou soltar todo, toda a frutinha do cacho. E vamos fazer a nossa geleia. Gente, o cheiro tá maravilhoso. E tá tão maduro, tão doce. E o sabor, vou te dizer, é de guriri. É de guriri. Não tem explicação, eu não conheço nada com esse gosto. Muito bom. Muito bom. E eu vou pôr 400 ml de água. E vou levar ao fogo. E vamos prosseguindo com a nossa receita. Tá iniciando a fervura. Vamos deixar ferver até tirar bem o gosto da polpa do guriri. E depois vamos por o açúcar. Ela já está fervendo há uns oito minutos. Soltou bastante já a cor da fruta. Tá ficando o caldinho mais amarelo, né? Aqui foram 500 gramas de guriri. 400 ml de água. E eu vou pôr 200 gramas de açúcar. É o açúcar cristal, que é o mais grosso. É muito bonita essa fruta. Eu vou adoçar antes, porque essa parte aqui, depois eu vou passar na peneira e ela vai... Não vai fazer parte da geleia. Mas, como ela vai ficar docinha, a gente vai comer, né? De jeito nenhum vamos desperdiçar. Olha que cor maravilhosa. Já faz 20 minutos que está fervendo. Agora eu vou tirar... Vou passar na peneira pra tirar as frutas e deixar apurar somente a geleia. Essa cor é linda. O cheiro, o aroma que está aqui na cozinha é impressionante. Amei essa fruta. Agora eu vou tirar as frutinhas. Vou tirar pra essa... Peneirinha mesmo aqui. E aqui está os guriri, a fruta. E aqui ficou a calda. Dentro de uns... Três minutos, olha, até menos, já vai estar pronta a nossa geleia de guriri. E já está pronto. Não deu três minutos. Vou desligar, senão vai ficar muito duro. O cheiro, o aroma, como eu falei lá no começo, invadiu a cozinha, a casa, maravilhoso. Ela ainda está molinha porque está quente. Eu já fiz o teste do prato. Ela não escorrega. Se põe uma gotinha no prato, se ela escorregar, ela ainda não está boa. Essa aqui já está no ponto. E aqui está a nossa geleia de guriri. Gostei da cor. Lembrando que ela ainda não está gelada. Ela está morna. E assim que ela esfriar, a gente experimenta. E assim ficou a nossa geleia de coquinho guriri. E assim ficou a nossa geleia de goleia 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 de go